Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou indicar aqui para vocês perfumes baratinhos. Uns nem tanto, mas assim, a maioria deles são bem baratinhos. E que se parecem, gente, com o perfume C da Giorgio Armani. Esse perfume é muito desejado pela mulherada e pelos homens também. Confesso a vocês que eu sou um apaixonado também pela linha C. Principalmente o C Intense, que é o preto, né? Do frasco preto para mim. Entre o C tradicional e o C Intense, que é do frasco preto, eu prefiro o frasco preto. Porque ele é mais, realmente, ele é mais intenso, ele é mais marcante, ele é mais fechado. Maravilhoso, tá? Mas o C tradicional de Giorgio Armani é muito desejado pelas mulheres, pela galera que gosta de perfumes. Só que realmente é um perfume um pouquinho salgado, é um pouquinho caro, um pouquinho muito caro. E nem a todo momento a gente tá podendo, né? Comprar perfumes importados e tal. Desembolsar, né? Esse dinheirão todo em um perfume. Principalmente agora no momento, né? Que aí estamos. Por isso, eu estou aqui para salvar o seu dinheiro, para salvar o seu bolso. Porque no vídeo de hoje eu vou indicar alguns perfumes que são bem parecidos com o perfume C, só que bem mais barato, bem mais em conta, tá? Pra você economizar o seu dinheiro, porém, tá usando aquele cheiro, aquela fragrância que você tanto deseja. Tá bom? Aqui no canal já tem vários vídeos iguais a esse, né? Que é onde eu seleciono vários perfumes contratipos ou vários perfumes que se assemelham àquele tal perfume importado. Vou deixar alguns vídeos desses aqui em cima para vocês conferirem, tá bom? Já fiz do La Vie a Belle, já fiz do Olympia. É bem bacana. Do Hypnose, enfim, de vários. Confere aí que vocês vão adorar, tá bom? Tem ótimas dicas aqui para vocês, como sempre, tá? Então, só vou falar um pouquinho, né, do C e depois eu conto para vocês os perfumes que são parecidos com ele, tá? Ó, gente, o C é considerado um chipre frutado de 2013. Se não me engano, se estou a 2019, que eu notei aqui, não estou entendendo a minha própria letra, mas eu vou deixar aqui o ano certinho dele, tá? Na tela para vocês. E as notas dele são groselha, rosa, fresia, baunilha, patchouli, ambroxan e notas amadeiradas. Para quem não conhece o C, gente, ele é um perfume bem frutado da saída. Essa groselha é bastante evidente. É uma groselha bem suculenta, bem doce. É bem doce também, bem madurinha, tá? Porém, ele vai ficando um pouquinho mais amadeirado, floral. Realmente é um chipre, porque para quem não conhece chipres, eles são uma saída cítrica e de fundo vai ficando amadeirado com patchouli. O C não, o C é uma saída frutada. Depois ele vai ficando floral e vai ficando amadeirado, que ele vai ficando um pouquinho mais sensual, mais adulto e elegante ao mesmo tempo, sabe? É um perfume muito bacana para quem quer um perfume aí elegante, porém sensual, sabe? Sem ser escrachado demais. É um perfume super equilibrado. Muito, muito, muito gostoso, tá? Porém caro. Agora eu vou começar a indicar para vocês os perfumes que são parecidos com ele, tá? Eu vou falar aqui para vocês numa escala de menos similar para o mais similar, tá? Então eu vou começar com o Una Artisan de Natura. Sim, ele tem uma vibezinha ali do C, sabe? Ele não é totalmente parecido com o C, mas ele tem aquela vibe frutada, chipre, elegante, sensual do C de Giorgio Armani. Então se você está procurando um perfume nacional, daqui da nossa perfumaria nacional, né? Que se pareça, não que se pareça, mas que vá na vibe do C, o Una Artisan. Inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo com o cupom de desconto de 10% nele, tá bom? O segundo que eu vou indicar é o Zara Delicious Blossom. Então, este perfume aqui da Zara, que também é similar ao C de Giorgio Armani, mas acredito eu que ele saiu de linha ou ele mudou de nome, porque eu pesquisei lá no site e eu não consegui encontrá-lo. Então, dê uma atualizada aí, uma pesquisadazinha, porque realmente o único que eu conheço da Zara que se parece com o C é esse Zara Delicious Blossom, tá? Então eu acho que ele saiu de linha ou ele mudou de nome, tá bom? Qualquer coisa eu vou pesquisar aqui antes da edição, antes de postar e coloco aqui pra vocês, tá bom? Mas é esse perfume aí. O terceiro, e realmente esse é bastante similar, só peca na questão de fixação e projeção. E ele é muito suave, ele é muito aguado assim, sabe? Mas ele é um bom quebra galho, tá? Que é o In Woman da La Rive. A La Rive, gente, tem dois perfumes que são inspirados no C. Um é mais baratinho, que é esse, In Woman, que é inspirado realmente no C. Até o frasco mesmo remete ao C, levemente, né? Que é o frasco comprido, rosinha, com a tampa preta. Porém, gente, eu descobri que a La Rive tem uma linha, digamos, exclusiva, mais sofisticada, mais cara, tá? E é o Beauty La Rive, que esse também é inspirado no C de Giorgio Armani. Porém, esse é mais caro, tá? Ele é mais carinho. Então, realmente, eu acredito que seja mais custo-benefício comprar o In Woman. Porque esse Beauty da La Rive custa, em média, de 130, 120 reais por aí, em promoção. Então, realmente, é um pouquinho mais salgado. Vá no In Woman de La Rive. Agora, vamos para o meu top 3 perfumes inspirados no C de Giorgio Armani, que eu recomendo aqui pra vocês, tá? Em terceiro lugar, ficou o Cuba Tattoo, da Cuba. Que são aqueles charutos bem estranhos até. Mas ele, o Cuba Tattoo, é inspirado no C de Giorgio Armani. E é bem similar, sim. Porém, entre os 3 que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele fica em terceiro lugar. Ele não chega a ser tão similar, pelo menos pra mim. Mas, é um custo-benefício pra quem tá procurando um perfume baratinho, inspirado no C de Giorgio Armani. Se culpa Tattoo, tá bom? Agora, gente, vamos para o meu top 2. O top 2 só perdeu, só não ganhou o top 1, porque ele é um pouquinho mais romântico. Ele é um pouquinho mais... Não vou dizer suave, porque ele não é suave. Mas ele realmente, na minha pele, não teve aquela pegada adulta, aquela pegada sensual, que quando vai evoluindo o C, sabe? Ele ficou mais no floral da rosa. Tanto que, o C de Giorgio Armani tem rosa. E esse perfume aqui, que ficou em segundo lugar, também tem rosa. Porém, no C original, na minha pele, não surge a rosa. Surge mais a nota frutada, o patchouli, e essa pegada meio baunilhada de fundo, sabe? Já nesse segundo lugar aqui, é bem similar. É muito, muito, muito similar. Porém, só perdeu, porque ele realmente é um pouquinho mais romântico. Ele é um pouquinho mais floral do que o C original. Que é o Romantic Glamour da Paris Elysée. Inclusive, tem resenha dele aqui no canal. Olha o tanto que eu já usei, minha gente. Eu tô muito viciado nele, porque é muito bom. Mas assim, ele é bastante similar, sim, ao C de Giorgio Armani. Porém, ele tem essa pegada mais romântica, mais floral. Tem uma rosa muito mais evidente. Então, se você realmente gosta de perfumes com rosa, vai gostar desse aqui. Porque a rosa é muito evidente nele, tá? Mas ele perdeu só por isso. Por conta dessa rosa que é mais proeminente do que as outras, comparadas com o C, tá? Mas ele é muito bom. Bastante similar. Tem uma projeção e fixação muito boas, tá bom? Primeiro e segundo lugar é esse aqui. Agora, em primeiríssimo lugar, eu vou indicar pra vocês o da Ohana Kameala. Gente, o da Ohana Kameala me surpreendeu muito, que é o C, ó. C, porque realmente ele é bastante, bastante, bastante similar ao C, tá? Até naquela pegada da evolução, que ele tem uma saída frutada, depois vai ficando mais chipre, floral, amadeirado de fundo. Tem um dessa aqui da Ohana Kameala, tá? Claro que não é idêntico ao original, que ele não vai substituí-lo, porque só o original é original. Mas assim, tem um custo-benefício e quebra um baita galho pra quem não tá podendo comprar o C ou querer economizar o C, tá? Então, realmente, recomendo muito pra você que quer um perfume contratipo, inspirado no C, G, G, Armani. Esse aqui da Ohana Kameala, recomendo muito. Vocês sabem que eu só recomendo aqui pra vocês quando eu aprovo, quando eu testo, quando eu conheço o original, quando realmente vale a pena. Eu não trago qualquer besteira, qualquer coisa aqui pra vocês, não. Se eu tô indicando, particularmente é porque é coisa boa, tá? Então, realmente, em primeiríssimo lugar, recomendo o C da Ohana Kameala, tá? Porque, como eu falei pra vocês, ele tem quase a mesma evolução do C original. A saída frutada, depois ele vai ficando mais floral e mais amadeirado, mais adulto, sensual de fundo por conta do patchouli, tá bom? Fixação e projeção também são muito boas. Na minha pele, fixa 8 horas a 8 horas e meia, tranquilamente. Projeção, 2 horas, muito bacana. Então, realmente, recomendo pra vocês, tá? Essas aqui são as minhas indicações para quem está à procura de um perfume baratinho, inspirado no C, de G, G, Armani. Vou deixar o link do site da Ohana Kameala aqui no box de informações na descrição, na descrição do vídeo e no comentário fixado com o meu cupom de desconto pra você ter 12% de desconto, meu amor. Não é 5, não é 10, é 12% nesse perfume ou em qualquer outro perfume da Ohana Kameala, tá bom? Então, beijo, deixa aqui nos comentários qual é o outro perfume que se pareça com o C, de Giorgio Armani, que vocês conheçam. Deixa aqui nos comentários pra eu ficar informado e também as outras pessoas que assistirem a esse vídeo também saberem que tem mais opções no mercado, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo e tchau!